Hoje que a mágoa me apunhala o seio e o coração me rasga a troz imensa, eu abendigo da descrença em meio porque eu hoje só vivo da descrença. A noite quando infunda a soledade e minha alma se recolhe tristemente, para iluminar minha alma descontente se acende o sírio triste da saudade. E assim afeito às mágoas e ao tormento e à dor e ao sofrimento eterno afeito, para dar vida à dor e ao sofrimento da saudade na campa enegrecida, guardo a lembrança que me sangra o peito, de que, no entanto, me alimenta a vida. Augusto dos Anjos, Saudade. Bom dia com poesia.